Vai pra direita, pra em baixo Peguei A gente contra um, a gente contra um Não, tem dois, é dois, é dois Alguém me ajuda É nossa É nossa É nossa Ganhar, porra Caramba Falei que aquela, aquela skin era vomitada mano Lascar Aí ó, mastiga a bala da minha CMC aí ó Toma Essa, essa não foi a do pelado não né Toma, aqui ó, então tá você Pelo Ah, você viu Luiz? Ah, boa mano